A nossa reportagem vem até a delegacia ouvir um dos mais tristes relatos de toda a minha experiência junto com o nosso repórter cinematográfico Marcelo. Um dos relatos mais chocantes, tristes de se ouvir. Uma idosa de 76 anos de idade, aos prantos, desesperada, sem ter o que comer. Ela veio até a delegacia registrar um boletim de ocorrência porque descobriu que o seu benefício foi transferido para outro estado. Com as dificuldades que a idade já lhe permite, o seu filho é quem a carrega a fazer algumas necessidades ainda. Chegando aqui na delegacia, ela descobriu que vai ter que ir novamente no INSS da cidade. Quando sair de lá, ela vai ter que voltar de novo para cá. A dificuldade para caminhar é só um pouco do sofrimento que essa idosa expressou aqui dentro da delegacia. Chorando, desesperada, sem ter o que comer. Após descobrir também que o seu benefício foi transferido para outro estado. Acompanhe o relato dela. O meu dinheiro porque roubaram no banco. Eu estou com fome, não tenho o que pagar minhas contas, o que eu vou comer, o que? Se eu puder trabalhar aleijada. Não é não, não é filho? Sofrimento grande? Sofrimento grande que eu estou passando, porque eu chegar no banco e não achar meu dinheiro. Como é que eu vou comer? O dinheiro de passar o mês todo, né? É o dinheiro que eu passo o mês todo, pago minhas coisas, compro minhas coisas. Não fico devendo ninguém, eu ainda fico roubando meu dinheiro. Porque meu filho sempre me ajuda. Trabalha me ajuda. O sentimento de uma mãe de família que trabalhou a vida toda, nesse momento, está arrasada, né? Estou arrasada, estou arrasada. Eu estou arrasada e se eu pudesse caminhar eu ia acabar com a amuleta na cabeça dele. O gerente ladrão. Pois é, meu filho, eu vou indo para frente. É o seu benefício, né? É o meu benefício. E agora, como é que vai fazer para comer daqui para frente? Hoje eu não tenho o que comer, porque meu dinheiro está na mão dele, no milão. Como é que eu vou comer? Pedir em mola? Eu não vou pedir, porque eu não posso nem caminhar. Eu gostaria de ouvir da senhora, qual é o clamor que a senhora faz às autoridades para dar um basta nisso que está acontecendo na cidade? A autoridade que dá é para baixo, que é para acabar com eles aí, para tirar esses ladrões do banco, tirar esses ladrões, deixar nós em paz. Como é que pode ser, chego no banco, eu vou tirar meu dinheiro, chego lá, não está. Está para outro país. Como é que vai esse dinheiro para outro país? Quem é que manda? Não é eles? É eles, meu filho, que manda. Um. Um. E aí Legenda por Sônia Ruberti